Agora eu vou trazer a matéria do preso que chora Mas ele chora porque ele tá arrependido, tava foragido, mas tava trabalhando Não tô defendendo o cara, mas ele tava trabalhando E um outro que é foragido porque o bicho é ladrão E o problema é que ele rouba no bairro dele Aí os caras pegam e ele dá um monte de cacete, os próprios amigos Detalhe, ele tem uma bolsa na barriga de colostomia E ele tem um sorriso bonito e danado, é o Pimpolho Os dentes chegam e brilham, colocam no ar Olha, a Rocan é mais um trabalho de rotina, né? Sempre, sempre andando pelas ruas de Natal Conseguiu encontrar, aliás, recapturar Encontrou, recapturou dois foragidos da Justiça, um dele bastante conhecido Que é o Pimpolho Olha pra cima, Pimpolho Olha pra frente, pô Olha pra cá José Adeilton da Silva, 27 anos de idade Foragido do Semiaberto Inclusive que tem problema de colostomia Há um bocado de tempo, muitos anos, né? Tu tava foragido desde quanto, Pimpolho? Ah, não sei nada, não sei nada Não sei como não sei nada Você tava fazendo o que na favela do Detran? Eu sou viciado E por que a galera lá tem raiva de você? Porque eu sou ladrão, sou ladrão Sou 955 Depois eu tenho raiva, depois eu roubo no bairro E por que tu não vai roubar no outro bairro, sem ser o Deus? Eu roubo na cidade da Esperança Mas a galera fica doida quando vê você e quer dar um mó de cacete Mesmo você doente do jeito que você é A população quer me pegar A população não é os bichos, não A população quer me pegar A população aí quer me derrubar E pra que você não para de roubar? Isso aqui sabe a Deus, mano Você é viciado desde quando? Desde 15 anos Tá com 27 hoje? É, 27 anos E mesmo com essa bolsa Levanta um pouquinho, levanta só pra gente ver Mesmo com essa bolsa de colostomia Tá bom, só pra ver aqui Mesmo com essa bolsa, isso foi o que? Foi um tiro ou foi faca? Foi o que? Foi uma faca, cara aí Uma covardia, pegou uma covardia E um safado aí, pegou uma covardia E o Tiago Alexandre Tiago Alexandre de Souza 25 anos de idade Fora a gente também, né Tiago? Tiago conversou com a gente Agora tá botando pano na cabeça Pra que, Tiago? Porque, né? Pagar aí Recuperar o tempo perdido aí Que minha filha tá pra nascer aí A filha tá pra nascer? É, meu filho aí Vacilei de novo aí Mas dá certo aí Pagar aí Criar meus filhos Qual é o artigo que você puxa? Um 5x5 Qual foi o último roubo que você fez? O furto? Qual foi? Aonde? Foi por aqui em Neópolis E agora, depois que você tá fora da cadeia Fora a gíria Que você engravidou a mulher? Quantos meses tá a sua esposa? 9 meses, 3 dias Ok, vai nascer? Certei Um presentão danado O dia dos pais Domingo agora E você já Voltando pra cadeia Verdade Deixa eu pedir uma coisa assim Tira o boné da cara Vamos conversar nós dois aqui Pera aí Vamos conversar agora de umbrão Olha pra mim Vamos conversar Quanto é que você faturava no SEASA Trabalhando Ajudando a descarregar caminhão? Quando eu já tava com 50 reais 60 50, 60 Vai 50 todo dia Durante 10 dias Dá 500 É verdade Salário 680 Então você com salário de 1.500 conto Vamos supor Não dá pra cuidar da família não? Sem furtar não? Dá, dá Mas eu não tava fazendo essas coisas amanhã Senão eu tinha sido pego roubando Mas agora tentando parar aí Se Deus quiser, dá certo Agora cumpriu o resto da pena Pensando aí É primeiro filho? Segundo já O primeiro tá com quantos anos? Tá com um ano e... Dois anos, dois anos Completou agora Já nasce outro agora e tu preço Pagar a pena aí E começar a trabalhar Sem pensar em furtar Verdade Você já tem quantos furtos nas costas? Já tem ideia ou não? Tenho não Fazer um trato nós dois? Não Então olhe pra mim Pra minha cara e diga Olhe pra minha cara e diga Que quando você sair da cadeia Você vai cuidar dos seus filhos E não vai mais furtar Quando eu prometo pra minha mulher Não vai dar um mau salário não Vai dar em torno de mil e quinhentos Mil e trezentos contos por mês É melhor do que tá furtando É melhor do que tá na cadeia Não tem canto nenhum De fazer xixi Então cuidar dos seus meninos É melhor que tu faz Eu vou confiar em tu Ó Não tem canto nenhum